Invisível Exclusivo Isso foi uma coisa planejada, é óbvio O enigma ainda sem resposta Um jogo onde as peças pareciam não se mover Finalmente, depois de mais de 30 dias Novas figuras começam a surgir esse tenso cenário Onde qualquer nova informação pode fazer total diferença São dias e mais dias de tormenta Lara, prima de Viviane, ainda continua sua luta Mas parece cansada Não consigo mais pensar em uma estratégia Em como chamar a atenção Eu só vejo os dias passando E de fato Não tendo nenhuma resposta Nenhuma novidade que chega até ela Por mais forte que eu tente ser Mais sem taxa Eu estou chegando no meu limite Eu também estou sentindo já O peso dos dias que já se passaram Através das redes sociais E com o apoio de amigos e familiares Lara tenta manter em evidência o caso da Viviane Em uma situação como essa Ser esquecido pelas autoridades Pode significar uma sentença de morte Em todo momento Percebemos nas suas publicações Suas O seu Instagram Sua rede social está voltada Exclusivamente Para este caso E o seu pedido É que Não deixe cair no esquecimento Sim Várias ações já foram feitas Manifestações Caminhadas As publicações no Instagram E você só quer uma resposta Cadê Vivi? É isso Meu Instagram Eu não consigo Publicar mais nada Eu acho até Desrespeitoso Porque é um momento que Sobra o inteiro está como ouvido Eu acredito que São 36 dias Mas para as pessoas também Pode até ter passado um pouco mais Mas As pessoas ainda se lembram Ainda se sentem muito solidarizadas Muito mexidas com isso E eu ainda não desisti Eu ainda não parei Porque eu sei que Eu tenho muito apoio Das pessoas E Essa é uma das maneiras Que eu tenho conseguido ter forças Encontrar forças Realmente Para a dona Marcilene Tia de Viviane Ela pode ter sido vítima De um crime planejado A senhora acredita Que o desaparecimento dela Alguém planejou tudo isso? Eu creio que sim Porque é impossível Uma coisa dela Ninguém some por nada Sem deixar rastros E alguém Não fez tudo muito bem feito É muito Muito, muito bem feito Foi feito com ela E se alguém viu Não quer falar Porque talvez esteja com medo Porque sabe quem fez E quem fez Não fez sozinho Porque O que foi muito bem feito Eu creio que As pessoas Que vão Um novo elemento surge, a movimentação estranha desse carro horas depois do desaparecimento cria mais dúvidas acerca deste caso. Segundo informações, esse veículo foi visto na contramão próximo ao local onde Viviane desapareceu. Devido a baixa qualidade da foto tirada por uma câmera de segurança, não é possível saber ao certo o que seria esse volume dentro de um saco na parte traseira do veículo. Polícia Civil, tem passado alguma informação para a família acerca das investigações? Passam, apenas que estão ainda investigando, que tem estratégias, só que a maioria das estratégias são ainda sigilosas também para não correr isso, de atrapalhar as investigações. Qual é a linha de hipótese que a polícia está trabalhando? Foi passada alguma informação para você acerca desse sentido? Eles falam que tem várias linhas de investigação, mas eles trabalham com várias hipóteses, mas eles não aprofundam quais são as linhas de investigação deles. Linhas de investigação que nos leva a várias trilhas, chegando a caminhos cada vez mais distantes. Estas imagens foram feitas no dia 17 de abril. Recebemos uma denúncia anônima. Nesta região, mata dentro, o pescador teria sentido um cheiro muito forte. Junto à polícia e moradores, fizemos busca por horas, mas nada foi encontrado. O contato. Após a primeira matéria ser exibida aqui no Sobralense, Lara recebeu uma ligação anônima. Certo, pode falar. Um homem que não se identificou contou para ela qual seria o paradeiro de Viviane. Diga aí que ela está na favela daí, viu? Para ir mandar invadir, viu? Quem é esse homem? Ele estaria falando a verdade? Viviane estaria sendo mantida em cárcere? Certo, pode falar. Diga aí que ela está na favela daí, viu? Para ir mandar invadir, viu? Só isso que eu estou para dizer. Na favela? É, na favela de Sobral. Pode invadir tudo e vai falar, viu? Só isso que eu estou para dizer. Tá certo. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Essa gravação foi levada à polícia, mas foi descartada. Segundo a investigação, isso não passaria de um trote. Seria um prelúdio para resolver este caso? Mesmo com novas informações e mudanças nas investigações, a pergunta ainda continua sem resposta. Diga aí que ela está na favela daí, viu? Para ir mandar invadir, viu? Onde está Viviane Madeira? Tchau, tchau.